Oi turma, aqui é a professora Patrícia e nós estamos falando sobre o sistema de coordenadas polares. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre a parte teórica, como que a gente encontra os pontos. Então eu expliquei aqui os pontos, fiz alguns exemplos, a gente chegou na fórmula da área da região polar. Então se você perdeu, volta e pega ali o vídeo anterior. A gente já vai fazer aqui o exercício sobre a explicação que foi dada no outro vídeo. Bom pessoal, a gente vai determinar aqui a área da região, só que o problema só nos deu o desenho e ele não disse quem é quem, quem é o círculo RA e nem o círculo R igual a 2A seno de θ. Então eu não sei aqui exatamente quem é quem que ele quer que eu calcule, a gente vai ter que descobrir tudo isso. Esse tipo de exercício, quando a gente chega aqui nas polares, elas pedem um pouco mais de conhecimento de trigonometria. Então se você chegou aqui e você não lembra mais nada sobre trigonometria, é bom você dar uma olhadinha. Volta lá na questão, dá uma gulgada ali, você acha bastante coisa sobre trigonometria, ajuda a entender melhor as coordenadas, principalmente quando a gente tem que retirar informações do problema, quando ele não vem prontinho pra gente. Então como que eu vou descobrir qual é o RA e o R2A seno de α? Bom, eu tenho um círculo aqui e eu tenho um outro. Eu tenho esse círculo de baixo, que se vocês forem ver, né, olhando pra este aqui de baixo, a origem dele é 0 e 0. Então eu sei que eu tenho aqui uma das circunferências que tem raiz 0 e 0, começando aqui no meinho. Então eu vou descobrir quem é esse cara. Como que eu vou fazer isso? Olha só, eu pego a equação do raio, essa aqui que nós vimos no vídeo anterior. Raio é igual a mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, ok? Se eu colocar este cara aqui ao quadrado e este cara aqui ao quadrado, eu vou poder eliminar esta raiz. Então eu tenho que raio ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então eu tenho também que raio ao quadrado é igual a 1, porque é o meu raio aqui do círculo trigonométrico. Então raio ao quadrado eu posso substituir por x ao quadrado mais y ao quadrado e esse 1 vai ser quem? Esse 1 é o meu a ao quadrado, que seria o raio ao quadrado. Então eu posso dizer que o raio é igual a a, tá? Que seria a mesma coisa que esse raio ao quadrado é o a ao quadrado, que é esse cara aqui, ok? Que eu não sei exatamente ainda quem ele é. Então aqui a gente tem a equação da circunferência no ponto 0 e 0, ok? Agora que eu já sei que esse aqui, então, essa aqui é a minha circunferência de raio A, essa aqui é a minha circunferência de R igual a 2A seno de teta. Então já fica mais fácil da gente começar a montar a integral. Eu vou ter que a área é igual a integral dupla de R, um ponto R, desvo Rzinho, que é o raio, de R, de teta. É só isso, tá? E eu tenho um R que ele vai ser, olha só, a área que eu quero é da região exterior ao círculo, aqui, ó, região exterior ao círculo RA, então tá pra fora do círculo RA, então tem que estar pro lado de cá. Mas ela é interior ao círculo R2A seno de teta, então ela é inferior, ela tá aqui, tá dentro. Onde que os dois aqui se juntam? Nesse espaço aqui, ó. Então, essa aqui é a área que nós estamos procurando, a nossa área R. Então, eu vou ter um raio que vai ser menor ou igual a essa função A aqui, né, ao A, e vai ser menor ou igual que essa função aqui de cima, de 2A seno de teta, ou seja, esse R, né, esse R aqui, ele vai estar entre esta função e entre esta função. Esta, essa aqui, e essa de cima, essa função aqui. Mas ele também vai estar entre quem? Esta altura aqui e esta altura aqui, correto? Quem é esta altura? Essa aqui, você vai lá, pega o círculo trigonométrico, né, o círculozinho trigonométrico, aqui é π sobre 2, lembra disso? π sobre 2, π, aqui é 3, π sobre 2, e aqui é zero. Então, eu tenho o ponto mais alto aqui, que é π sobre 2. Então, ele é menor, menor, né, ele tá, esse aqui é o limite máximo, menor que π sobre 2. E esse ponto aqui é quem? É a metade aqui, né? É a metade dele, então, é como se eu tivesse traçando uma reta aqui, ó. Se a gente colocar no círculo trigonométrico, o meu não tá bem alinhado aqui, mas esse aqui vai dar no π sobre 6. Então, ele é maior, igual, que π sobre 6. Agora, um detalhe bem importante aqui. Eu tenho este lado e eu tenho este lado. Então, eu tenho esse π sobre 6 aqui e... Eu tenho essas funções aqui duas vezes limitando o meu espaço. Então, esse cara aqui, ó, é vezes 2, tá? Porque ele aparece duas vezes limitando o meu espaço. Então, ok, já tiramos aqui os limites, né? Esses aqui são os meus limites das minhas integrais. Esse vai ser o limite de uma integral, esse vai ser o limite da outra integral. Então, vamos lá. Eu tenho multiplicando 2, então, 2 integral dupla nos limites de π sobre 2 e π sobre 6. A, 2a seno de teta, r, dr, d teta. Belezinha? Montamos a nossa integral. Para quem tem os exercícios que começam a partir daqui, chuchu, beleza. Agora, para quem tem os exercícios que tem que tirar os dados da figura, ele é um pouco mais trabalhoso, tá? Às vezes, esse aqui depende se o teu desenho está bem certinho. Mas, como normalmente os professores já passam, aqui eu fiz aqui sem medir. Mas, normalmente, os professores passam com as medidas. Aí, fica mais fácil de você achar. Aqui está exatamente a 45 graus. Então, vamos lá. Começando a resolver. Como que eu resolvo uma integral dupla? Primeiro, eu resolvo essa parte aqui de dentro. Né? Então, 2 integral de π sobre 2 e π sobre 6. Vou resolver esse cara aqui. Em função de quê? Em função desse aqui, né? r em função de dr. Quando eu tenho r em função de dr, é o mesmo que x dx. Então, eu tenho aqui expoente mais 1 dividido pelo expoente mais 1. Então, eu vou ter r ao quadrado sobre 2 nos limites a, 2a, seno de θ. E continuo da θ aqui fora, que depois eu vou resolver ele. Então, eu vou fazer separadinho. Dá pra ver aí? Então, eu vou fazer separadinho essa resolução aqui de dentro, pra não ficar repetindo tudo o tempo todo. Onde é r, eu vou substituir pelos limites. Então, ah, eu posso simplificar aqui antes, ó. Simplificar aqui, ó. Que aí fica mais fácil. Tá multiplicando, tá dividido, posso simplificar. Então, vai ficar 2a seno de θ ao quadrado menos a ao quadrado. Agora aqui, eu faço o quadrado de todo mundo. Então, 2a ao quadrado vai dar 4a ao quadrado, seno ao quadrado de θ, menos a ao quadrado. E eu vou colocar aqui, pi sobre 2, pi sobre 6, dθ. Aí, perceba que eu tenho a ao quadrado aqui e tenho a ao quadrado aqui. Eu posso colocar em evidência, tá? Então, como que eu vou fazer pra colocar em evidência esse meu a ao quadrado? Vou colocar ele aqui na frente. A ao quadrado, pi sobre 2, pi sobre 6, 4. Onde é a, agora é 1. Então, 4 vezes 1 dá 4. Seno ao quadrado de θ, menos, aqui eu vou substituir por 1. Porque 1 vezes a ao quadrado, que é esse que é aqui, 1 vezes a ao quadrado, dá ao quadrado de θ. Agora, eu preciso resolver essa outra integral. A partir daqui, pra nós resolvermos, a gente vai ter que pegar na tabela de integrais, qual é a integral de seno ao quadrado de θ, dθ. Então, você vai pegar uma tabela igual a essa, tá? Que é a tabela de integrais, onde ela tem toda a resolução das integrais. A integral e como se resolve. E você vai procurar essa aqui. Essa minha não tem, mas se você colocar no Google, tabelas de integrais, você vai achar um monte de tabelas lá. E aí, uma delas vai apresentar isso aqui pra você. Que a integral de seno ao quadrado de U, dU, é 1 meio U, menos 1 quarto, seno de 2U, tá? Então, essa aqui é a resolução da nossa integral, que é essa mesma integral aqui, tá? De seno ao quadrado de θ. Então, essa resolução aqui tá pronta. O que a gente pode fazer aqui é dar uma melhorada. Então, olha só. Eu vou botar 1 meio aqui em evidência. E aí, vai ficar U menos 1 meio, seno de 2U. E isso aqui ainda pode ficar 1 meio U menos seno de 2U sobre 2. Pronto. Agora, é só eu trazer essa resolução pra cá. Eu vou copiar ele aqui de novo. A 2U, Q sobre 2U, Q sobre 6U, 4 seno ao quadrado de θ, menos 1 delta de θ. Pronto. Agora, a gente vai resolver esta integral aqui. Então, vai ficar A2U ao quadrado, vez 4, que é esse 4 daqui. E agora, eu trago esse resultado. Só que onde for U, agora vai ser θ. 1 meio θ menos seno de 2θ sobre 2, menos. A resolução desse U aqui, eu trago θ de volta. nos limites de π sobre 2 e π sobre 6. Pronto. Agora, eu posso fazer o quê? Se eu multiplico esse 2 por esse 2 aqui, eu tenho 4. 4 sobre 4, então, eu posso simplificar todo mundo. Vai sobrar A ao quadrado, que multiplica θ menos seno de 2θ, menos θ no intervalo de π sobre 2, π sobre 6. E aí, o θ positivo com o negativo elimina, fica A ao quadrado, que multiplica menos seno de 2θ, os limites de π sobre 2 e π sobre 6. Agora, é só substituir onde é θ, eu vou usar o valor de π. A ao quadrado, que multiplica menos seno de 2π sobre 2, menos, menos seno de 2π sobre 6. Esse simplifica com esse, esse com esse sobre 3, reescrevendo A ao quadrado, que multiplica menos seno de π, menos com menos dá mais, seno de π sobre 3. Seno de π sobre 3. Agora, eu vou jogar isso aqui na calculadora. O A ao quadrado permanece. Então, vamos ver só essa resposta aqui de dentro. A calculadora, ela tem que estar em radianos, senão o resultado é errado. Então, você vai pegar aqui no molde, duas vezes radianos é o 2. Pronto. A calculadora está programada. Agora, é seno de π. É zero. Então, isso aqui vai dar zero. Agora, seno, parênteses, π, dividido por 3, 0,866. 0,866. Então, o resultado desta área é 0, aproximadamente, 0,87 a 2 unidade de área. O A, a gente não tem como saber qual é o valor dele. Então, a gente deixa assim. Prontinho, pessoal? Simples assim.